O que é isso? É, tem um monte aqui, já passando. Acho que não tem, não. Você foi selecionada. Está fazendo o refil. Você? Refil. Ok. Vamos já. Essa é a partir. O que é que é o refil? Refile, é. É, bala assim, a cerveja vazia lá Mais aí, Ana Tá baixo? Tá baixo, tá baixo 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 Tchau, tchau. Fabián, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.